Sejam bem-vindos ao universo das aves, hoje vamos estar falando sobre as mutações do piriquito australiano. Hoje vamos falar especificamente do grupo Arlequim, você que não viu o primeiro vídeo é só clicar no card acima para assisti-lo. Mas antes do vídeo começar já deixa aquele like e se não for inscrito no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Então os Arlequim se dividem em quatro grupos, o resto são apenas variações entre eles. Então temos o grupo Arlequim dominante australiano, Arlequim recessivo, Arlequim dominante e Arlequim pontas claras. Então vamos começar pelo grupo ADA, Arlequim dominante australiano. A sua principal característica é a falta do pigmento melanino nas asas, barriga e cauda. No periquito verde as manchas serão amarelas e no periquito azul as manchas serão brancas. Então acima aqui temos alguns exemplares e podemos notar que essa mancha não segue um padrão. O ADA surgiu na Austrália em 1935. Os machos têm a narina na cor azul. Então aqui temos alguns exemplos de alguns ADAs. O próximo é o Arlequim recessivo. A sua principal característica é a falta de pigmento no peito e a presença de coloração na barriga, como podemos ver aí na imagem acima. Então aqui temos alguns exemplares. As marcações nas asas são aleatórias e não padronizadas. Então os machos aí na fase adulta tem a narina na cor rosa. Então aqui acima segue alguns exemplares. Aqui temos o Arlequim dominante. A sua principal característica tem a sua cor em quase todo o corpo e as falhas são em pequenas partes das asas e também pode aparecer em partes aleatórias do corpo, como nos exemplares acima. E aqui temos alguns exemplos dele. Próximo então é o Arlequim de pontas claras, muito parecidos com os comuns, sendo eles azuis ou verdes. As pontas das asas têm falta de pigmentação. Na linha azul fica no tom branco e na linha verde fica um amarelo clarinho, como podemos ver no exemplo acima. Então aqui temos alguns exemplares. Então os quatro grupos anteriores são os grupos do Arlequim. Agora vamos ver algumas variações, começando pelo ADA-DF, Arlequim dominante australiano de duplo fator. Então ele surgiu a partir das aves ADA mais ADA, dando a origem a uma ave quase totalmente branca na linha dos azuis, como podemos ver aí no exemplo. Já na linha dos verdes, ele é um ADA mais ADA, dando a origem a uma ave quase totalmente amarela, como conseguimos ver aí no exemplo. Então aqui temos alguns exemplares do ADA-DF. Agora vamos falar do ADA-DF. Ele surgiu do ADA mais AR, muito parecido com o ADA, só que com uma marcação mais fina no peito e menos pigmento no corpo, como conseguimos ver aí no exemplo. E aqui temos alguns exemplares dele. COPE, claro, de olhos negros. Então ele surgiu a partir de aves Arlequim recessivo, mais Arlequim dominante portador de Arlequim recessivo. São parecido com os Zinos, só que a diferença é os olhos que são na cor preta. Então aqui temos alguns exemplares. Nesse exemplar conseguimos ver que a narina dele, também na fase adulta, não fica azul e fica um rosado. Essa variação COPE também existe na linha dos verdes, ou seja, ele é um amarelo quase igual ao Lutino, só que a única diferença é que ele vai ter o olho preto. Bom galera, se restou alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão para vídeo, deixa aí nos comentários também. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar aquele like. E se não for inscrito no nosso canal, aproveita e inscreva-se! E aí E aí E aí E aí E aí E aí